Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Sabor do Rancho. Oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Olá pessoal, a receita de hoje do Sabor do Rancho foi enviada pela Dona Silvia de Campinas. E é um creme de mandioquinha. E pra fazer, você vai precisar de 400 gramas de mandioquinha salsa cortada em rodelas, tá? Uma cebola média picada. Dois tabletes de caldo de galinha. Duas colheres de azeite. Um pouquinho de sal. E um dente de alho amassado. Nós vamos refogar a cebola e o alho no azeite. Quero agradecer a Dona Silvia. Muito obrigada pela sua receita. Esse creme realmente é muito gostoso. Enquanto você refoga a cebola e o alho, já aquece 800 ml de água. E agora, depois que você refogou o alho e a cebola no azeite, nós vamos colocar a mandioquinha salsa. Vamos refogá-la também. A mandioquinha salsa, gente, ela é rápida de cozimento, mas o ideal é que você corte ela em fatias bem finas. Quero lembrar, gente, que lá no nosso site você encontra essa receita e as outras que foram dadas aqui no Sabor do Rancho. E se você tiver uma receita gostosa, rapidinho de fazer, manda pra mim. Eu vou testá-la. Logicamente que não são todas que vão pro ar. Mas a maioria que a gente tem recebido, a gente tá testando, né? E na medida do possível, a gente tá fazendo aqui pra mostrar pro pessoal. Bom, nossa manjoquinha, ela já tá refogada. E a água também, que já tá fervendo. Nós vamos acrescentar essa água fervente aqui. E colocar dois tabletes de caldo de galinha. Pode pôr um pouquinho mais de sal. Agora nós vamos deixar cozinhar. Assim que levantar a fervura, gente, a gente abaixa o fogo e deixa cozinhar por 20 minutos. A nossa manjoquinha já cozinhou. Nós vamos retirá-la do fogo. E bater no liquidificador. Nosso creme de vandioquinha, gente, já tá pronto. Eu vou servir aqui. Você na sua casa vai colocar numa sopeira. Eu já vou servir. E como eu sempre gosto de falar, o carinho que é tudo, né? Então nós vamos colocar aqui no centro. Um pouquinho de salsinha picada. E nas bordas, vamos colocar queijo ralado. Que é uma opção muito gostosa, em creme. E sopa também, né, gente? Pessoal, façam em casa, tempinho meio frio. Esse caldo de mandioquinha é uma delícia. Obrigada mais uma vez, dona Silvia. Um beijo bem grande pra você. Eu espero vocês domingo que vem, aqui no Sabor do Rancho. Tenham todos uma maravilhosa semana. E até mais. Tchau. Sabor do Rancho. Oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Nossa senhora! E já bateu. Beleza, hein? Vem do lado de cá, peixe. Vou nas costas dele, ó. Ai. Vai para a água. Nossa senhora! Jogou a isca longe. Olha. Bora, pegou. Pô, é grande. Joga um pouquinho para trás que ele vai naquele tronco ali, ó. Pegou pelas costas, por isso que ele está bravo assim, ó. Nem é tão grande. Olha. Olha o outro do lado, ó. Olha. Gente, esse peixe é tão violento. Um errou a isca, o outro veio junto, ó. Olha lá. Pelas costas. Tá quietinho, peixe. Tá quietinho, peixe. Aí. Aí, saiu facinho. Ó. Aí, saiu facinho. não é pequeno não é pequeno e nervoso nós vimos bater um grande lá dentro acabou entrando menor calma, calma, calma ai que bonitinho é isso aí pessoal mais uma vez eu quero te convidar entra aqui no nosso site o rancho do pescador vai te trazer e esse é o rio sucunduri infelizmente hoje já está acabando até a semana que vem tchau e aí e aí